Estamos aqui, indo ao show exclusivo de Natal, chegando à casa de Papai Noel. Agora a gente vai entrar no empório do Papai Noel, aqui no Shopping Morumbi. Olha que encanta essa loja. Tem de tudo aqui ó, várias árvores, vários tamanhos, vários preços, a mais cara que eu vi é de sete mil, mas é um encanto. Árvore de um metro cinquenta, dois mil e quinhentos reais, esse também um metro cinquenta, dois mil e quinhentos, em vermelho. E essa é maior aqui, quanto que tá? Esse tem dois metros setenta, seis mil e quinhentos. Olha aí, aproveita agora e já garanta a sua, seis mil e quinhentos. Aqui encontramos nossos amigos, os viados. Como que é o nome desses viados? Mas é um encanto a loja, olha que graça. Maravilhosa, tem de tudo aqui. Olha isso. Quanto que tá o Plutus? Sim, ciento quince. Vê esse Papai Noel aqui. Olha o Mickey. Deixa eu ver. Ah, não tá caro não. Seiscentos reais apenas. Tinha a mesa. Então, esse daqui é loja... Ali tem todos os mercancelos da Disney. Da Disney. Entramos a la sección Disney. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Quanto que tá aí? Um metro e vinte, né? Não entendo o preço. É mil oitocentos e noventa e nove. Quase dois mil. Olha, olha aqui. Ah, o personagem... E esse quem que é? Esse eu acho que é o Pato Donalds. É, mas... Acho que saliu errado. É, meio mutante. Chernobyl. Oh. Pateta. Olha isso, que legal. É, esse daí é pra colocar no pé da árvore, né? Sim. Seria bom essas duas aqui, ó. Eu vou levar. Coloca. Olha. Ciento treinta. Deixa aí. Não, não tá bom. Sim. Já vai cinquenta e sete. Cinquenta e sete. Já sei que o Levo. Por cento e trinta? Acho que não. Que legal. Olha, fica bem na sua. Agora eu vou. Gente, essa loja é muito linda. Tem de tudo. Olha aqui. Temos a Minnie. E Mickey. E... Não veia tão natalíssimo, mas... Aqui, ó. Eu quero. Eu faria meu árvore natal, todo da... Olha. Olha isso. Olha aqui. Olha isso. Esse é meu preferido. Então é isso aí, pessoal. Vocês conheceram a loja do Emporio. Emporio do Papai Noel. Shopping Moro. Campana sobre campana, e sobre campana, una. Asomate a la ventana, verás a un niño en la cuna. Belén, campana sobre campana, e Belén, que no San Belén está... Aqui estamos com o Hedwig. Tiene plumas de paloma, ou seja, cualquiera, pero bueno. Tem coisas de Halloween também, ainda. Não, eu não... Imagina isso, sabe? É demais. E isso? Não, olha isso daqui. É papel higiênico, para entrar no clima. Para depois das festas, né? Olha, para apenas 30 reais, 29,90, você entra no clima do... E aqui? É, aqui é o bolinho, olha. Você coloca papel higiênico aqui, coloca lá no cima do vaso. Bom, se você não o creia, temos o papel higiênico de Papai Noel. Para limpar o... Depois das festas. Funciona isso aqui. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha, miniatura. 140. Não sei bem a história disso, mas são lindos. Hum. 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 Que não há mais de praia Campana sobre campana Y sobre campana dos Asomate a la ventana Verás al ninho e todo o dios Essa daqui é a mais cara que a gente encontrou até agora Ela tem 3 metros Está por uma pinxincha de apenas 9 mil reais Ou seja, o preço de um carro Um carro usado Um bom carro usado Más de 3 metros aqui, não? Ela nem cabe dependendo do apartamento 3 metros e meio? 3 metros? 3 metros Mas está muito lindo 10 mil reais quase Que não há mais de praia Recogido Tu rebaio Como que chama? Precepio Precepio? Precepio Em português, pesebre é precepio É de tamanho real Verão aí Verão aí para Os três reis fumados O precepio O precepio foi o item mais caro que a gente encontrou até agora 14 mil reais Mas é muito lindo Agora a gente achou um precepio mais barato aqui É menor E não vem com a estrutura da casa do pesebre mesmo E este sai de 5.700 Quanto? 5.700 É, este está um pouco mais acessível, não é mais? Não para o meu bolso É um pouco mais acessível Este também e é um muito lindo, para colocar no jardim Olha todas essas guirnaldas Vem, campana, se vem, que os ángeles tocan, que não há mais de praia. Vem, campana, se vem, que os ángeles tocan, que os ángeles tocan, que os ángeles tocan, que os ángeles tocan. Vem, campana, se vem, que os ángeles tocan, que não há mais de praia. Recogido tu rebaño, a donde vas, pastor, si yo voy a llegar al portão. Aquí encontramos la figura inédita de Papá Noel de acción, Papá Noel paracaidista. Vem, campana, se vem, que os ángeles tocan, que os ángeles tocan, que os ángeles tocan, que os ángeles tocan. Vem, campana, se vem. Vem, campana, se vem. Vem, campana, se vem. Real is 3.2 cm. Rafa, rafa. 10a.2 cm. Dois 1, 2. 10a.1 cm. Alto lise. Tocando é o personagem. Essa árvore mais barata que a gente achou, por 120... 125. E ainda cara para o quê? Com 125 você compra uma árvore de 2 metros lá na 25 de março e toda decorada. Aqui olha o que você vai comprar por 125. Qual é a malha do empolho do Papai Noel? Você vai comprar um galho da árvore por 125. Aqui temos mais dos cacanueces. Coloco o dedo aí? E esse foi todo o recorrido por o empolho de Papai Noel. Tchau, tchau.